Oi gente, olha só, essa aqui é a bicicleta ergométrica. Pedalar não é só divertido, mas pode ser um benefício para você, para a sua saúde. Além de estimular o sistema imunológico, reduz doenças cardíacas, doenças crônicas e também cria um monte de calorias. É uma ótima aliada para exercitar as pernas, os músculos, os braços, para exercitar as pernas e tudo. Isso aqui, você faz esse exercício aqui, você está movimentando todo o seu corpo, todos os seus músculos. Também são trabalhados durante as pedaladas. Ajuda, ajuda a perder peso, que é o meu caso. Ajuda o seu coração a tornar-se mais eficiente, bombeando sangue por todo o seu corpo. Seja feliz pedalando. Eu estou aqui pedalando, 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 beijo. Beijo, Lívia. Beijo. Beijo.